Para o tomate recheado, começamos por refogar meia cebola picada e três dentes de alho num tacho com um fio de azeite. Enquanto a cebola à loura, retiramos o interior dos sete tomates. Ao refogado, adicionamos 200 gramas de frango picado com meio chouriço triturado e refrescamos com um pouco de cerveja, que tempraremos depois com sal e cravinha. Quando já estiver totalmente cozinhado, introduzimos o arroz já cozido e queijo mozzarella. Mexemos e voltamos a refrescar com um pouco mais de cerveja. Agora é só rechear o tomate com a carne, polvilhar com pão ralado, temperar com pimenta preta e levar ao forno por cerca de 20 a 25 minutos, no máximo a 180 graus. Digam lá que isto não é um passaporte para os anos 80, hein?